A CIDADE NO BRASIL Porque ninguém vai mesmo compreender Que o nosso amor é bem maior Que tudo aquilo que eles sentem Eu acho até que eles nem sentem Espalham coisas só pra disfarçar Daí então, por que se dá Ouvidos a quem nem sabe gozar? Olha só meu bem, quando estamos sós O mundo até parece que foi feito pra nós dois Tanto amor assim que é melhor guardar Pois que os invejosos vão querer roubar A sinceridade é que vale mais Pode a humanidade se roer de desamor Vamos só nós dois, sem olhar pra trás Sem termos que ligar pra mais ninguém Fala baixinho só pra eu ouvir Porque ninguém vai mesmo compreender Que o nosso amor é bem maior Que tudo aquilo que eles sentem Eu acho até que eles nem sentem Espalham coisas só pra disfarçar Daí então, por que se dá Ouvidos a quem nem sabe gostar? Olha só meu bem, quando estamos sós O mundo até parece que foi feito pra nós dois Tanto amor assim que é melhor guardar Pois que os invejosos vão querer roubar A sinceridade é que vale mais Pode a humanidade se roer de desamor Vamos só nós dois, sem olhar pra trás Sem termos que ligar pra mais ninguém Fala baixinho só pra eu ouvir Fala baixinho só pra eu ouvir